Fé e orações Oração da manhã baseado no Pai Nosso Comece o dia entregando nas mãos do Senhor para que Ele te abençoe todos os dias de sua vida. Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu mesmos os veis, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecho os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza, e que, no decurso deste dia, eu te revele todos. Amém. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe.